Música A 77ª sessão do ano foi marcada pela discussão de um projeto que determina que as adegas e comércios similares no município poderão funcionar todos os dias da semana, das 8 da manhã às 8 da noite. O projeto protocolado pela Prefeitura acrescenta um capítulo ao Código Administrativo já existente em São José dos Campos. De acordo com o Poder Executivo, o objetivo da proposta é inibir os fluxos e pancadões, como são chamadas as concentrações de jovens em vias públicas, que geram ocorrências de perturbação do sossego público. A proposta chegou a entrar na pauta, mas não foi votada, porque a vereadora Juliana Fraga, membro da Comissão de Justiça e Redação, pediu prazo para análise e parecer. O projeto recebeu duas emendas, de autoria dos vereadores Dulce Rita e Sérgio Camargo. Elas também serão analisadas para votação. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram três propostas. Duas delas denominam ruas em diferentes bairros da cidade. A outra trata de concessão da honraria de título de cidadão joseense. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.